Preço das passagens de circular em Alfenas fica 25 centavos mais caro e assusta os usuários do transporte público. Mas segundo a empresa Alfetur, responsável pelo fornecimento do serviço, o aumento é referente apenas à adequação à inflação anual. O aumento nos preços das passagens de ônibus marca o início de ano em várias capitais brasileiras, situação que se estende para o interior dos estados e não é diferente no sul de Minas. Os percentuais variam de município para município, o que não varia é a opinião dos usuários do transporte público. Tinha que ser R$ 2,20 como era antes, porque R$ 2,65 vai pesar um pouquinho. Com certeza vai pesar no bolso de muita gente que necessita do transporte público. Em Alfenas, o preço da passagem passou de R$ 2,40 para R$ 2,65. Segundo a Alfetur, este aumento de R$ 0,25 é referente à adequação à inflação e não configura reajuste real no preço da passagem. Hoje nós estamos com índice de infração praticamente fechado de R$ 11,90 e houve uma atualização monetária de 10%. Então em Alfenas não houve reajuste na tarifa, apenas a atualização monetária do valor da tarifa. O gerente administrativo da Alfetur explica que o preço da passagem de ônibus em Alfenas está entre os mais baixos da região, pois há seis anos os aumentos correspondem apenas à atualização monetária. Toda vez que você pede um reajuste, você tem que apresentar uma planilha de custos, onde você vai exemplificar o que foi gasto para a produção dos serviços de transportes. No caso, nós apresentamos a planilha e pedimos o reajuste à prefeitura, mas a prefeitura simplesmente fez atualização não concedendo reajuste para a empresa, que hoje precisaria pelo menos de R$ 2,75 para estar no nível de equilíbrio. Esse preço, nesse valor que está hoje, ele atende às necessidades para a manutenção do serviço de qualidade? Para manter a qualidade, sim, mas ele impacta a média e longo prazo na renovação de frota, renovação de tecnologia, que hoje é o mais importante que a tecnologia. Então, eu creio que para 2017, para 2018, se não houver o equilíbrio, reajuste, chegar à passagem no ponto de equilíbrio, vai ter problemas na renovação do TI e de frota.